No cenário estimulado, Ricardo Nunes, do MDB, aparece com 27%, seguido de Guilherme Boulos, do PSOL, com 25%. Em terceiro, vem Pablo Marçal, do PRTB, com 19%. Tabata Amaral, do PSB, alcançou os 8%. José Luiz da Atena, do PSDB, chegou aos 6%. Marina Helena, do Novo, surge com 3%. Bebeto Haddad, do Democrata Cristão, e Ricardo Senesi, da Unidade Popular, empatam com 1%. Os demais candidatos não atingiram a cota mínima de 1%. Brancos nulos ou não escolheram nenhum, 7%. Não souberam responder, 4%. No cenário espontâneo, Boulos aparece na liderança, com 20%. Em seguida, vem Pablo Marçal, que empata com Ricardo Nunes, nos 14%. Tabata Amaral aparece em quarto, com 4%, e Datena, com 1%. Os outros candidatos não conseguiram atingir os 1% das intenções de voto.